Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Ruli, estou vivo, sejam bem-vindos a esse vídeo aqui, faz 6 meses que eu não trago nenhum conteúdo aqui pra vocês pro YouTube, mano, e eu tô triste, ao mesmo tempo feliz de tá voltando a gravar pra cá, e triste de ter deixado vocês na mão por tanto tempo sem conteúdo, tá guys? Mas, confesso pra vocês que desde que eu parei de jogar o WoW eu não tava conseguindo encaixar nenhum tipo de conteúdo aqui no canal, e eu acho que eu encontrei um jogo que tá me fazendo ficar tão, 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 tantas horas jogando, tão feliz com o game, que eu acho que vale a pena colocar vídeos desse jogo aqui no canal, que é o Warframe que vocês estão vendo aqui na tela de fundo, eu já tô aqui um pouco avançadinho no jogo, tô com pouco mais de 300 horas na Steam, fora umas 50 horinha que eu tenho no Playstation lá, que eu faço umas missões também, o jogo, ele é cross-save, né, progresso nas plataformas, agora você consegue vincular as contas, seus Warframes e tudo, então, cara, é um jogo que é muito bom pra poder gerar conteúdo, tá, tem, nossa, mano, não tem como eu falar pra vocês o tanto de coisa que tem pra fazer nesse jogo aqui em um único vídeo, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês como que eu tô no game, pra gente ter mais ou menos um ponto inicial, porque desde que eu comecei a fazer live desse jogo aqui, pra quem me acompanha lá na Twitch, tá ligado, é, já faz mais de um mês, né, já faz umas 4 semanas aí, um mês são 3 semanas, umas 4 semanas, meu Deus, véi, sou burro, mas o mês tem 4 semanas, já faz umas 4, 5 semanas, então, é um mês e uma semana, é, que eu tô jogando isso aqui com a rapaziada, mano, e quando eu voltei a jogar, eu tava com 70 horas, tá, quando eu voltei a jogar, e o pessoal lá na Twitch me ajudou muito a entender algumas coisas, dentre elas a Forja, que é um negócio que é meio de quebrar a cabeça, mas a gente vai pegando com o tempo, com o tempo, né, e, guys, eu tô muito feliz de estar trazendo esse vídeo aqui pra vocês, eu acabei de formatar meu PC, então eu configurei o OBS tudo de novo, é, coloquei algumas features, algumas coisinhas, configurei microfone, deixei tudo no jeito pra o vídeo sair da melhor forma possível, tá, eu só peço perdão com a capa do vídeo aí, porque eu tô sem o editor de vídeo, eu tô tentando aprender um ou outro, então pode ser que não fique nos padrões que eram as capas de vídeo do O, mas, é, eu prometo que eu vou deixar bem legal isso pra vocês também, aqui já dá uma capa de vídeo top, hein, ó, nossa, wispzinha, véi, cê é louco, é, guys, então, o que que acontece, isso aqui, pra quem nunca viu Warframe, pra quem só tá acostumado a jogar World of Warcraft, esse é um vídeo totalmente introdutório, por favor, não levem, é, provavelmente eu vou falar muita coisa errada desse game aqui, se você é um cara que já joga Warframe, pode me corrigir, não tem problema nenhum, é, eu até prefiro que me corrija pra eu poder aprender e poder passar a informação correta pra quem tá assistindo, tá, mas, eu vou tentar focar em coisas que eu já entendi do game, principalmente nesse vídeo. Vocês vão vendo aqui, ó, que, cara, quem jogou Destiny tá ligado mais ou menos nesse sistema de navegação planetária aqui, né, a gente tem missões que a gente pode fazer nos planetas, então a gente começa na Terra, aí a gente vai puxando os terminais, né, pra poder ir pra Marte, aí de Marte a gente faz as missões, pega outro terminal, vai evoluindo aqui os nossos planetas, aí os últimos que a gente libera é a Zariman e o, aqui em Deimos a gente libera também o Sanctum Anatômica, que é o conteúdo que eu tô fazendo, que eu parei mais ou menos, só que, esse jogo aqui, ele tem uma parada de reaproveitamento muito massa, não é porque eu fiz esses planetas aqui que eu nunca mais vou voltar neles, né, que é uma coisa que a gente já tá acostumado com ou com outros MMOs aí que a gente joga, 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 faz, passa pelos locais só pra poder fazer o leveling e depois não volta lá mais com tanta frequência. Aqui, mano, direto você vai tá fazendo missão na Terra, missão em Vênus, missão em Júpiter, tanto pra pegar recurso quanto pra poder fazer missão de evento ou até mesmo caçada, essas coisas que o próprio jogo, ele vai disponibilizando pra gente, conforme a gente necessita de algumas coisas. E, esse jogo aqui, ele é cruel nessa questão de necessidade de coisas. Por quê? Porque a gente tem a Forja, o jogo é baseado na Forja, praticamente. Tudo que a gente precisa, a gente vai fazer aqui. Os Warframes são criados aqui, as armas, partes de nave, chaves, chave do clã, tudo que vocês pensarem tem que passar pela Forja e temos que pegar recurso. Por exemplo, um Neurovisor da Amber. A gente vai entrar em mais detalhes como é que faz pra criar um Warframe, conforme eu for fazendo os meus Warframes aqui no canal. Mas, tenham em mente que tudo passa aqui pela Forja, tá? Eu tenho até algumas coisas terminando de construir aqui, alguns recursos fazendo, outras coisas que eu posso resgatar, por exemplo, essa Nyx. Resgatei a Nyx, né, que é um Warframe meu. Ela vem aqui pro meu arsenal. Então, todos os Warframes que eu já tenho estão aqui no arsenal. Temos Hidroid, né, temos a Sarin, temos um Excalibur Umbra, que você libera fazendo jornada. Tem algumas coisas que você libera fazendo jornada, outras coisas você libera farmando, outras coisas você... Cara, de diversas maneiras você pode comprar um Warframe por platina. Os Warframes, se você for comprar por platina, não são caros. É tipo questão de 100 PL, você compra todas as partes dele. Isso se ele tiver caro, tá? E platina é um recurso no jogo que é como se fosse a moeda aqui do game, que te facilita algumas coisas, né? Botar catalisador que vai subir a capacidade de mods do seu Warframe ou das suas armas. Então, essa platina você pode conseguir. Tanto... Isso aqui é legal de falar pra vocês, porque, por exemplo, se é um cara que nunca jogou Warframe e você tá chegando aqui agora e falar, pô, mas eu tenho que botar platina pra poder jogar? Não, tá? Tudo que eu tenho aqui no jogo, algumas coisas eu gastei uma platininha pra poder pegar ou pra poder adiantar um processo, porque aparecem umas promoções de platina de 75%, cara. Então, você compra 4 mil platina por 100 reais. Ou então, você compra 2 mil platina por 50 conto. É uma coisa, tipo, cabe no bolso dependendo da situação, tá? E como eu tô criando conteúdo desse Warframe aqui, eu coloco uma platininha pra poder dar uma agilizada. Mas, contudo, entretanto, todavia, vai chegar um momento que eu não vou precisar mais fazer isso. Por quê? Porque o jogo, ele tem um sistema de relíquia, né? Que são essas relíquias aqui. Tá vendo que essa aqui tá com 3 setinhas azul? Essa aqui tá com nada e tal. As relíquias, elas vêm apagadinhas, sim. E eu posso refinar as relíquias, gastando 100 de coisa, pra tentar aumentar minha chance de drop dos itens. Tá aparecendo aqui atrás da minha câmera, na verdade. Mas aqui, ó, eu consigo aumentar minha chance de drop dos itens. Tá vendo que aqui tem uma barrinha marrom, uma barrinha prata e uma barrinha ouro? Isso aqui são chances de drop de acordo com a qualidade da relíquia. Então, essas aqui estão upadas. Essa aqui modifica um pouco mais. Eu tenho mais chance de pegar esses itens mais raros, tá? E isso aqui, mano, você dropa fazendo missão. Você dropa fazendo missão. Você faz as relíquias, a abertura de relíquia é um bagulho mais simples do mundo. E dropa essas partes aqui. Tá vendo, ó, Hildred Prime Sistemas, Shade Prime Sistemas. Aí tem outro que deve ter aqui, ó, Hildred Prime Neurovisor. Tá ligado? Você vai pegando as partes do Warframe e quando você completar o Warframe, você pode vender por platina. Que o jogo, ele te permite negociar com outros jogadores em troca de platina. E aí você pega suas platininhas e gasta com o que você quiser. Tá ligado? Então, deixa eu voltar minha câmera aqui... Então, acaba que o próprio jogo, ele te dá as ferramentas necessárias pra poder evoluir. E basicamente tudo, mano, tudo, 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 tudo que vocês conseguem no game aqui, vocês têm que dar upgrade, né? Vocês têm que colocar no level máximo. A grande maioria das armas é level 30 e dos Warframes também. Mas tem algumas armas que você consegue colocar formas nela e elas sobem pra level 40, tá? No caso dessa Tenet Arcaplasma aqui, eu botei 5 formas e ela foi pro level 40. Eu ainda vou entrar em detalhe o que é forma, mas tem a ver com polaridade de mod. Que é outra questão que você quebra a cabeça, mas é muito legal, velho. Porque, tipo assim, mano... Isso aqui é o que faz toda a diferença se o seu boneco ou sua arma é forte ou é fraco, tá? No começo, instalei o Warframe hoje. Você não vai ter quase nada de mod, tá? Você vai fazer as missãozinhas, você vai dropar uns modzinhos capenga. Muitos mods de vitality e modzinhos que basicamente não são utilizados. Mas conforme você vai evoluindo o jogo, você pega uns mods realmente legais, tá? Esse aqui, Shellshock, esse Blaze é legal. Glacial com mods, no caso, de missões pesadelo, né? A única que aqui eu ainda não liberei algumas coisas. Então, cara, eu tô num processo nesse jogo aqui que ele é totalmente gradativo e exponencial, vamos dizer assim. Porque cada vez que eu jogo, mano, a minha mente faz assim, ó... Ela abre e eu falo, caralho, mano... Depois que eu consegui esses mods galvanizados aqui, mano... O dano das minhas armas foi de 0 a 100 em 20 segundos, tá ligado? Um carro de esportivo. Porque, cara, é... E, por exemplo, nesse momento que eu tô no jogo aqui, as armas que realmente eu consigo extrair um daninho... É a arca Plasma, que foi... Cara, eu comecei a jogar... Eu peguei essa arca aqui e criei ela, né? Peguei ela no dojo, craftei e comecei a atirar. Ela é uma 12 que dá uns tiros que explode em área. Falei, mano, que delícia de arma, velho. E aí... E ela parece aquelas Nerf, né? Aquelas armas Nerf. Não sei se vocês estão ligados. Que tem que atirar água, atirar bola. Não sei o que é aquela parada. E aí, mano... Futuramente, eu fiz uma missão, né? Que é as irmãs de Parvos lá. Que eu vou fazer conteúdo fazendo a caçada de irmã de Parvo com vocês aqui. Com certeza, pra gente abrir... Pegar uma arma nova, né? Tem Parvo e tem Cuva. Tá ligado? Tipo, não vale a pena eu ficar falando esses assuntos agora. Porque eu preciso crescer... É... Tipo, trazer algumas informações antes. Que eu vou fazendo ao longo dos vídeos com vocês. Pra gente chegar num entendimento do game que é bacana. Não que eu esteja entendendo muito, tá, galera? Mas assim, não adianta eu encher você de informação agora. E vocês vão ficar... Ah, beleza. Que que é Cuva? Que que é Tenet? Que que é... Onde que pega essas porras? Não sei o que. O intuito desse vídeo aqui é realmente mostrar por que que eu tô amando jogar esse game. E caso você tenha curiosidade, você pode baixar ele de graça e instalar aí. Começar a jogar com a gente. Temos clã, tá? A gente tá com o clã do Tuvul lá. Que que tem bastante gente na live participando. Então, o pessoal se ajuda. Você consegue comprar uns itens iniciais pra você poder upar. Começando a upar sua maestria. Atualmente eu sou maestria 15, tá? E essa maestria basicamente é o level da sua conta, tá? Tem um level de arma, level de warframe e level da sua conta. Como que eu upo o level da conta? Você pega e upa as armas. E aí quando você chega... Chega a barrinha no final ali, você tem um teste de maestria. Que é tipo, você faz uma missãozinha, né? Que ela é num local fechado e você tem que mostrar que você é bom em alguma atividade. E tem missão de matar bicho, tem missão de furtivo, tem missão de pulo, tem missão de matar enquanto você tá em plataforma que cai. Então basicamente você faz um teste. Literalmente é um teste. É tipo uma prova de autoescola. E aí você faz esse teste e... Depois disso você sobe a sua maestria pro próximo nível. Atualmente a gente consegue pegar o level 30 de maestria. E depois do level 30, começa os lendários, né? Começa o lendário 1, lendário 2, lendário 3, lendário 4. Vai até o lendário 4 atualmente. Só que mano, pra você poder chegar no lendário 4, você precisa de muita arma upada, muito warframe upado. Tem questão de necramec, tem questão de veículo, tem a sua nave que tem missão que você controla a nave nesse jogo. Mano, esse jogo tem uma quantidade de conteúdo inacreditável. Tem mapa aberto, tá? Esse jogo tem missões de mapa aberto. Basicamente são, acho que 5 ou 6 mapas abertos. Porque assim ó, a gente tem Deimos. Deimos tem uma cidade principal. E essa cidade, ela tem a deriva de Cambium, que é o mapa aberto. Onde você vai farmar recursos e reputação pra poder subir sua reputação com o Necralist. Pra poder pegar itens, pegar mods e afins, mano. E aí é muito legal fazer isso aqui, porque você faz missões dentro do mapa. E aí você faz mineração junto. Você, cara, pega... Nossa senhora, véi. Por exemplo, a Terra. A Terra a gente tem Cetus, que é a cidade. E a gente tem as planícias de Eidolon. Que é onde tem... Na parte da noite você consegue farmar item pra fazer o Revenant, né? Que tem uns bichinhos lá que você pega a alminha deles. Você consegue matar Eidolons, que Eidolons dropa arcanos. Que também deixa o seu boneco insano. Usar cano de regeneração de energia, tá ligado? Que tudo isso que você vai dropando aos pouquinhos, mano. Vai fazendo com que o seu boneco fique mais forte. E você consiga enfrentar inimigos de level mais alto, tá? Porque o que acontece, mano? Aqui você começa, você vai enfrentar missãozinha de 10 a 15, né? 5 a 10. Bichos bem fracos, bem tranquilos. E aí conforme você vai subindo... Mudando os planetas, né? Você vai... Você começa a fazer outros conteúdos. Até mesmo as missões aqui de farm de reputação. Você consegue escolher o range de level, né? Eu quero fazer missão do level 30 ao 50. Então vou joinar nessa missão aqui. Ah, eu quero fazer a missão no Steel Path. Que é um outro conteúdo. Depois que você libera tudo, todos os planetas. Faz algumas jornadas específicas. Você libera um Steel Path. Que é o caminho do... Do aço, né? Do... Do... Como é que chama? Percurso de Aço. Que aqui, ó. Se eu mudar o Percurso de Aço, você vê que vai mudar as coisas. E eu não fiz ainda, ó. Tá vendo que tá tudo com cadeadinho? Cadê? É, cadeadinho. Eu não passei por essas missões aqui no Percurso de Aço. Tá vendo que a missão, ela já foi do level 101 ao 106? E pra você conseguir fazer Percurso de Aço, você precisa estar com uma arminha melhor. O Warfare Missile precisa estar um pouquinho mais buildado. E você precisa ter liberado um... Um... Um grande... Gama de conteúdo antes de você liberar isso aqui. Tá? Dentre eles é fazer a jornada da nova guerra. Que é a jornada... Se não a mais importante do game. É... Porque ela te libera muito conteúdo. Ela é uma jornada que dura 5 horas. E você vai fazendo ela... É... De acordo com o que você vai evoluindo, mano. O jogo, ele vai te dando jornadas, né? Então, por exemplo. Se eu vier aqui, ó. Essa missão de nova jornada. É uma que eu tenho aqui, ó. Que é a única jornada que eu tenho liberada. Mas se vocês começarem a jogar agora. E vocês vierem aqui, ó. No codex. Aqui no codex mostra tudo, mano. Tudo que vocês querem saber do jogo tem aqui. Ah, quero saber dos Warframes. Marca o Warframe e põe aqui. Nidus Prime. Ah, como é que é o Nidus? Você vai ver as habilidades dele, tá ligado? Ah, vou... E tem... Nossa, tem muito Warframe maneiro, mano. Você quer ver os patches. Quer ver as armas que tem, tá ligado? Eu quero... Tipo, tem as armas que eu já upei. Que fica com esse simbolozinho aqui. Que eu já peguei a maestria delas. Mas olha a quantidade de arma que eu nem sonhei em pegar ainda, mano. Vocês estão ligados? O tanto de coisa que tem pra fazer nesse jogo aqui, cara. Não tem base. Ó, tem as curvas, né? As armas curvas que eu tinha comentado antes. Tem soqueira. Tem chicote. Tem arma de laser de fecho. Tem arma de pipocar. Tem espada katana. Tem, mano... Infinitas possibilidades. Juntamente com as habilidades do Warframe. Que faz uma jogabilidade única, tá? A mobilidade desse game aqui. A gente vai fazer uma missãozinha daqui a pouquinho. E vocês vão ver que a mobilidade desse jogo aqui não existe. Mano, não existe jogo igual. Não existe. Tem jogos que são excelentes em mobilidade. Mas esse aqui... Hum... Você já deve ter visto. Você já deve ter visto um pouquinho de Warframe por aí. Mas o que eu queria mostrar pra vocês realmente, guys, é as jornadas, tá? Aqui, ó. Entrei em Codex. Então, vocês vão ver aqui o que falta pra mim. Eu tenho essa liberada. Essa que falta pra mim é essa aqui. De Glast. O Hino de Octavia. O Bosque Prateado. E a Máscara de Revenant. Tá? Que são as jornadas que eu não fiz ainda. O restante das jornadas do game, eu fiz todas. Tá? Isso aqui, eles vão liberando pra você gradativamente. Aqui aparece também a jornada do segundo sonho. O que eu preciso pra liberar essa jornada aqui? Eu preciso ter feito o segundo sonho. Que foi uma outra jornada aqui embaixo. Ela vai estar aqui, ó. Segundo sonho. Que é uma jornada também muito legal. É... Fala da... Do Tenno, né? De ele estar adormecido e tal. E conta mais parada. Não vou dar spoiler, mas, mano. É uma parada... Essa aqui. Essa Destruidor de Véus. Essa aqui do Chamada Tempesvary, mano. No final... Nossa, vocês têm que jogar isso aqui, cara. Na moral, é uma experiência totalmente doida. Ih, cadê a nova guerra? Aí tem a nova guerra também. Paradoxo de Duviri que a gente vai chegar nesse assunto. E tem essas aqui que falta eu fazer. Então, eu tenho que fazer esses requisitos aqui pra liberar. Vou fazer essa nova aqui. Essa aqui que tá liberada. Depois eu vou nas outras quatro e fico tranquilo. Lembrando que o jogo vai ter atualização agora em junho, dia 18, se eu não me engano, velho. Vai trazer um novo Warframe. E o jogo rotaciona direto com questão de atualização. A Warframe que vai entrar é a Jade, no caso. E ela tem a habilidade de voar. Acabou de ter uma live do desenvolvedor. A live 180 que trouxe muita coisa legal. Skins. Tipo, novidades sobre o jogo. Qualidade de vida. Que são coisas que os jogadores pedem e os desenvolvedores atendem. Então, por exemplo, eu entro aqui no mapa. Ah, mas eu tô com a arma errada. Em vez de você ter que voltar lá no coisa pra poder trocar. Eles vão colocar aqui do lado uma questão de você mexer no seu loadout antes de entrar na missão. Tá ligado? Umas paradas, umas melhorias assim. Que tão vindo aos poucos. Coisa boa, mano. Só coisa boa. E aí, velho. É... O jogo tá constante de atualização. Então, sempre vai ter coisa pra gente fazer. Sempre vai ter coisas legais pra correr atrás. E... Tem a questão do passe, né? A gente tem um passe aqui também. Que ele é grátis. Esse passe aqui, ele é gratuito. Você não precisa comprar ele. E a monetização desse game aqui é bem legal, mano. É o mix da Nora, no caso, né? O Nightwave. E aí, cara. Você vai fazendo as missões que são dadas todas as semanas. Ó. Vocês viram que essa semana aqui eu já fiz algumas. Tem outras pra fazer. Mate o pistão marfim. Elimine a beneficiária. Nem sei que bicho que é esse. Conclua uma transmutação. Que é mexer com mod, se eu não me engano. E essa aqui, matar 150 inimigos com arma branca. Também que são coisas básicas, tá? Você vai jogando, mano. Matar 30 Eximus. Que é o inimigo mais forte. Tranquilo de fazer. Sem recurso de Duviri. Aí cai na questão de Duviri também. A gente ganha paleta de cor. Ganha skin de arma. Tá ligado? Ganha... Ganha forma umbra. As formas também. Que são bem úteis pra poder... Dar upgrade nos Warframe. Nas armas. E a questão do Duviri que eu falei pra vocês, mano. É um modo de jogo. Pra liberar isso aqui, vocês tem que fazer a jornada de Duviri. Se você começar a jogar, acredito que essa jornada já vai estar liberada. Porque ele é um conteúdo hoog-like. E o que é um conteúdo hoog-like? Toda vez que você entra lá, você escolhe seu Warframe, sua arma. E você passa por objetivos. Terminou de fazer a missão? Terminou de matar o Oral Wyrm lá? Que é um minhocão gigante? Um minhocosu? Acabou. Você vai voltar pra sua nave. Você vai trazer os recursos pra poder fazer os craftings que você precisa. E se você começar de novo, é um novo Warframe, é um novo... Porque, por exemplo, eu vou desabilitar minha câmera aqui mais uma vez. Pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo que agora tá a Gyrie, a Cora Prime, a Trinity Stalker. E as minhas armas Paris Prime, Accel, tratanã. São as armas que eu vou poder escolher se eu entrar pra fazer as missões aqui. Tá? No caso do circuito, também. No caso do circuito, também. E aqui, caso eu queira fazer a experiência hoog-like. O circuito nada mais é do que você pegar... E no caso do circuito, no Steel Path, você vai liberar as armas Encarno. Que são umas armas muito fortes. E se você não for jogar no Steel Path, você estiver começando o game, é legal. Porque toda semana você consegue pegar um Warframe. Escolhe entre três. Essa semana, eu já tinha os outros dois. Então, eu escolhi pegar o Ash, que é um Warframe que eu não tenho ainda. E eu quero ver como que é a jogabilidade dele. Isso aí, velho. Aí, cada Warframe tem quatro skills. Que podem ser... Tipo, você vai upar. Aí, você vai colocar os mods pra poder fortalecer alguma coisa nos Warframes. Então, a jogabilidade é muito massa. E a gente vai fazer uma missão. Não vou enrolar muito, não. Porque a gente já tá com quantos? 20 minutos de vídeo. E eu não fiz absolutamente nada com vocês. Pra vocês sentirem o drama aqui, tá? Lembrando que eu vou de Wisp. Geralmente, eu gosto de jogar muito de Volt também. Porque o Volt é rapidinho pra fazer as missões. Mas a Wisp, cara, ela ganhou meu coração. Sem contar, mano. Ainda não falei pra vocês a coisa mais incrível desse jogo aqui. Deixa eu voltar a minha câmera. Personalização de boneco, tá? A Wisp, por exemplo. Aqui na... Tem a Primorax, você mexe com os mods. E tem a aparência. Aparência, mano. Velho. Ela é praticamente assim, ó. Tá? Cor... Cor padrão. Essa é a cor padrão. É o Wisp Prime. Você pega ela e vem desse jeito aqui. Cara, aí tem as skins. Né? Que você pode adquirir skins pra você colocar no seu boneco. Eu acho essa skin muito da hora. Tem essa aqui de bruxa também, que é maneiríssima. Combina super com ela. Tá? Tem algumas skins que você pega na faixa. Essa aqui tá maneiro. Essa aqui é a que eu mais gosto. É a principal dela. Eu nem uso a da Prime. Pra você ter noção. Eu uso a cabeça de ovo. Que eu também acho legal pra caramba. Na verdade, a cabeça de ovo é esse capacete aqui, ó. É muito Wisp mesmo, velho. Não tem como. Tá? Então, cara. Personalização, cor. Você pode botar, tipo, uma coisa que é legal também, cara. Aqui no anexo, você pode pôr efêmera. E essas efêmeras são as luzes aqui brilhando. Você vai liberando conforme você vai jogando também essas paradas, tá? Você pode botar uma cauda raposa de nove cauda. Pode botar uma areia. E aí, conforme você vai liberando. Esses são os que eu liberei. Esse aqui eu evoluí. Aí tem umas que... Que você dropa lá nas irmãs de Parvus. Tipo essa aqui. E, mano, todas as cores são personalizadas, tá? É um bagulho que não... Cara, não tem como esse jogo ser grátis. Você pensa assim. Caralho, não tem como esse jogo ser grátis, velho. E é grátis. Aí você pode vir a cor... Mandar umas cores aleatórias aqui, ó. Cor aleatória. Pra você ter uma noção de que cor que você quer deixar o boneco mais ou menos. Aí depois você vem aqui. Ah, não gostei do azul, mano. Eu quero colocar um... Vou colocar um branco aqui. Acho que vai ficar maneiro o branco. Esse verde aqui também tá esquisito. Quero colocar um dourado. Deixa eu ver se eu tenho um dourado maneiro aqui. Um douradinho, ó. Você já vai fazer... Mano, você já vai fazendo um boneco seu. Não ficou bonito, viado? Aí você já vem aqui no... Na efêmera, mano. Já bota uma efêmera aqui, ó. Você fala... Pô, mano. Ficou massa, né, velho? Você pode escolher se aqui é uma efêmera maior ou menor. Pô, ficou massa. Mas eu quero que a cor fique parecida com a cor do airframe. Você põe aqui, ó. Copiar cores principais. Ele pegou a cor desse trem aqui, ó. Ele pegou o azul da energia. Na real. Mas se você mudar a energia... Se você mudar a cor da energia... Você muda a cor da efêmera. Então, beleza. Eu quero que seja branco. Pra ficar combinadinho. Ou então até mesmo aquele azulzinho ali, né, velho? Que é o azulzinho do trem. Ainda não... Cara, aí você vai testando, mano. Tipo, eu geralmente eu gosto de colocar... É... Cores... Manda umas cores aleatórias aqui, ó. Nossa... Cara, ficou massa, viado. Isso aqui, mano... A galera brinca até que é o endgame, né? Do airframe, porque... Porque as possibilidades aqui são absurdas, velho. Ó, pra você ver. Se eu quisesse usar a caldinha aqui e tal. Conforme você vai mudando... Cara, fica massa o isp cheio dos parangolês, velho. Achei que ficou estileira, velho. Achei que ficou estileira, mano. Vamos deixar esse aqui, então. E aí, pra completar ainda, mano... Você pode chegar aqui, ó... Já aproveitando que a gente entrou nesse mérito antes de a gente fazer uma missão. É... Eu posso sair aqui, eu posso colocar brasão. Tem um brasãozinho que eu liberei ele, que é esse aqui de sangue. Só que eu gosto de fazer o seguinte. Eu gosto de vir na paleta de branco aqui. Em vez de deixar o sangue, eu deixo ele um pouquinho mais claro. Só pra ficar esse efeito de glow, tá ligado? Aí o bicho fica brilhando. Beleza, aí a wisp tá brilhando. Aí você vem aqui ainda, mano... Ainda tem a sindana, que são as capas do game. Aí eu tenho algumas capas aqui que eu posso colocar. Né? E funciona da mesma maneira. Você pode colocar a... Os efeitos... É que assim, esse negócio aqui tá atrapalhando. Por exemplo, eu quero usar essa capa aqui. E quero copiar as coisas principais. Ela vai ficar da... Nossa, mas tá muito no massa, véi. Eu só vou mudar o... A efêmer aqui, porque essa efêmer, ela ficou por cima. Aí eu não gosto muito. Eu gosto que fica mais escondidinha, assim, ó. Aí você fica com a aura, tá ligado? Fica com a parada. E a gente vai fazer essa missão aqui com o Warframe que a gente acabou de personal... Personaliz... Mano, ficou bonito até, véi. Eu senta... É um sinal pra gente continuar gravando o vídeo mesmo, porque no vídeo ficou da hora. Vou fazer uma missão aqui, guys. Que eu geralmente faço pra poder farmar mod. E ela é legal da gente ir fazendo. Eu não sei como que libera isso. Porque pra mim, eu fui jogando e realmente apareceu. Lembra que eu falei pra vocês do nível da missão, ó? 40, 45... 18, 23... 31 e tal. Eu vou pegar uma missão de sobrevivência aqui do level... Extermínio, mano. Urano. Ó, uma Extermínio, modo sem escudo do 44 ao 48. Pra gente fazer. O que que é o Extermínio? É matar os bichos tudo do mapa. Por quê? Porque você mata os bichos tudo do mapa e aí você ajuda o planeta e você faz a missão e extrai e tá sucesso demais. A minha navinha tá feia ainda, não personalizei. Mas tá de boa. Ainda não tenho, né? Não comprei com platina. Tem muitas coisas nesse jogo aqui que eu prefiro correr atrás do que ir atrás de platina. Nossa, eu vim de Arca Plasma, mano. Que é a 12. É a 12 que eu falei pra vocês. Que ela é da hora, mano. Ó, se liga. Eu tenho que lembrar que eu tô sem escudo, mano. Vou dar uns buffs aqui. É quase full de base. Nossa, tá alto o jogo, mano. Deixa eu ver se eu consigo abaixar um pouco o efeito do jogo aqui. Áudio. Vou deixar o volume no 10. Confirmar. Que mano. Ó, alto o som do tiro, hein. Ah, vamos falar aqui com o painel. Falar com o painel. Aí tem essa parada que você pode fazer meio que manual assim. Ou você... Ah, esse aqui não vai ter. Meu Deus. Ai, consegui. No modo pesadelo não tem, velho. Usar decodificador, tá ligado? Aí, não tá. Ah, tá vendo? Dropei um modzinho já. Ah, isso. Quer carrega, minha filha? 590 de vif. Os bichos level... Esse nível costumam bater na gente, pô. Botar uns buffzinhos aqui. Usar a habilidade 4 dela. A 3 a gente pode mandar... A 2 eu posso mandar uma cópia minha? E aí, por exemplo, eu vou fazer alguma coisa quando eu ver o teleporto na cópia, tá ligado? Ó, eu já... Eu gosto dessa habilidade da Wisp aqui. A galera costuma tirar ela no Real Mint, mas... Mas é uma habilidade que eu acho maneira. O que eu falei pra vocês de movimentação desse game aqui, guys? Parada fora de... É que vocês não viram o Volt, mano. A hora que vocês verem o Volt em ação... O boneco só sai... O Volt, o Gauss... São bonecos que... A mira tá falhando. Eu tô matando os bichos hit-kill porque essa arma aqui... Ela consegue fazer bicho level 100, tá ligado? Ela tá com uns mods legais já e tal. Aí dá pra... Ó, vou mandar o bagulho ali. Não tem bicho aqui. Eu vou teleportar lá em cima. Cadê os bichos? E aí é só se seguir no objetivo do mapa, cara. Não tem erro. Vou botar um... Um choquinho aqui. Fica atento ao... Esses baús aqui. Geralmente dropa alguma coisa de armário. Cai uma Yatan. Você pode trocar por Endo. E Endo é um negócio que você usa muito pra upar os mods. Ó, apareceu um... Um boss ali. Aí tem esse inimigo que tem... Que tem esse escudo aí. O bagulho é louco, mano. Sem... Modo sem escudo é pancada. Aí você pode morrer até quatro vezes. Pode morrer até quatro vezes sem... Vamos pegar uma reputaçãozinha aqui. Já que o jogo tá dando, vamos aceitar, né, mano? Ó, mata esse cara aqui. Tô apanhando. Meu Deus do céu. DG. Agora criptou, né? Só pra pegar essa moeda. A mesma moeda que a gente gastou na reputação ali, a gente já recuperou ela. Tem que tomar cuidado pra não morrer mais. Porque se eu morrer mais... Tentar me movimentar mais, que é a movimentação nesse jogo aqui. Pra evitar tomar as balas. Ai, mano. Dois tirinhos que eu tomei do bicho. Dois tirinhos, mano. Pega o motomodzinho. Tá vendo? Vocês vão fazendo as missões, mano. E os mods acabam que vão caindo. Então não se preocupa. No começo é de boa. E, guys. Vocês vão sentir que esse jogo aqui tem muita coisa. E vocês demoram pra evoluir. Mas fica tranquilo. Vai jogando na maciota. Cola nas lives lá na Twitch. Faço live todos os dias das 11h30. Às 5h da tarde. Hoje eu não fiz porque eu formatei o PC. Eu vou morrer. Eu formatei o PC. Aí eu... Ai, cara. Duas mortes só, guys. Aqui tá ficando... Tá ficando complicado. Essa 12 começa a carregar, velho. E aí eu fico vendido. Falta... Falta 50 inimigos ainda. Falta matar 50 inimigos. Vamos pegar umas munições aqui. Olha. Cara, dois tirinhos do robôzinho. Só que no meu é um... Tomou choque. Meu Deus. Não posso falhar nessa missão. Olha o drone. Olha, recarregando. 1k de vida. A gente tá sendo buffado pela planta. Pode pular na parede, tá ligado? Nossa, ali dentro o bagulho tá louco. Puta, que pariu, guys. Última chance. Última try. Nossa, aqui tá muito feia a coisa. Nossa, inimigo é o Exmus. Meu Deus. Não, não dá pra correr aqui. Cara, eles tão muito tancudo, velho. Não. 3x de vida. Tem que botar essa. Meu Deus. Mano, eu tô jogando pra valer aqui. Real, mano. Porque geralmente você faz essas missões aqui, você também acha outros players, tá ligado? Falta quantos bichos, mano? Poucos. A coisa corre pra planta. Mata e volta. Se eu morrer agora, o que provavelmente vai acontecer, a missão vai resetar. Ai, meu Deus do céu, velho. Me buffa aí. Uh, acabou. Agora é só correr. Ai. Mas a gente vaza. Mano, eu que tenho a chance da gente morrer ainda procurando extração, velho. Tá emocionante. É assim que eu gosto. Ai, tem um negócio aqui. Ai. Zelo. Zelo tinha foda. Ai, roubou. Ai, extraímo. Deus é mais. Cara, pegamos um Focus Energy. Eficiência de ataque pesado, mas 500% de elétrico. Bom pra determinadas builds. Mas eu já tinha esse mod. A gente não teve a sorte de pegar um mod que eu não tenho aqui. Pegamos um pouquinho, bem pouquinho, Endo. Tipo, ai você vai fazendo as missões e vai pegando recursos, tá ligado? Mas essa é a gameplay do jogo, mano. Essa é a gameplay. E ai você volta pra nave, tá? Então eu vou fazer vídeos pra vocês aqui jogando em Duviri. Vou fazer vídeos pra vocês explorando o planeta no Steel Path. Vou fazer... Ah, hoje, guys, hoje aqui Warframe a gente vai jogar no Steel Path. Vou liberar uns planetas aqui com vocês. Ah, guys, hoje a gente vai farmar o... A Gairi. A Gairi. Então eu vou com vocês lá na Zaryman e a gente vai fazer uma sequência de 5 ou 10 missões pra ver se a gente consegue dropar o chassi da Gairi, por exemplo. Então, cara, tem muito tipo de conteúdo que a gente pode trazer aqui pro canal. Vai ser um prazer imenso fazer isso. E eu espero que vocês entrem comigo nessa onda aí. Porque o pessoal lá da Twitch tá colando demais. Os caras, tipo... A comunidade do Warframe, mano. Vocês vão perceber que assim como a do O, é uma comunidade muito receptiva. Pra jogador novato. O pessoal ajuda mesmo sem dó. E tipo, cola nas lives. O pessoal... Mano, os caras oferecem Warframe, tá ligado? Não que eu tenha pegando. Eu ganhei dois Warframes, mas depois eu parei de pegar porque eu quero ter o meu próprio progresso no jogo. Assim como armas e tal. Vocês vão ver que eu não tenho tanta coisa. Porque eu realmente gosto de farmar e eu gosto de ir atrás pra não perder a essência do jogo. Que é conseguir suas próprias coisas, né? E ter orgulho de que você conseguiu. Porque realmente, por exemplo, esse patch aqui você tem que farmar ele lá em Deimos, né? Tem que caçar, tem que fazer umas coisinhas e tal. Que a gente vai... Vou mostrando pra vocês aos poucos. Então, esse jogo aqui... É... O grande mérito do game é você farmar e conseguir as suas próprias coisas. E tipo... É... Evoluir sua conta conforme no seu esforço, né? Pra você ver. Mano, bati 300 horinhas ali. Muito rápido. Muito rápido. Porque realmente é um jogo que... Ele demanda um pouco de tempo, mas ao mesmo tempo ele é casual. Que você pode entrar e fazer as missões. Ah, vou fazer umas 5 missões aqui. Depois vou... Vou pra igreja. Vou jogar uma bola com as moleque. Vou... Vou assistir uma Netflix. Sei lá, mano. Você pode vir jogar um pouquinho e depois sair. Que não tem problema nenhum. Que o jogo, ele permite você fazer isso. Não tem uma competição. Não tem uma corrida. Contra o tempo, tá ligado? O conteúdo... Ele... Tem algumas coisas que são sazonais, né? Por exemplo, a Resurgência Prime. Por exemplo, eventos, né? Que vocês podem ver aqui no... Tem alguns eventos. Por exemplo, essa... Eu acho que já até saiu, mano. Ah, tá vendo? A escavação. Se eu fizer... Eu vou pegar esses buffs aqui. Se eu fizer agora. Daqui uma hora, reseta. Temos invasões. As invasões mudam. De acordo com a completude. Tá? Tem... O que mais? As fendas do Void mudam. Mas isso aqui, cara. Sempre tem pra você poder fazer a abertura de Relíquias. E pegar seus primes e poder vender ou poder fazer pra você. Cara, esse jogo aqui... A defesa móvel reseta. Cada hora é... A defesa móvel... A incursão reseta. Toda semana tem uma caça... Uma caça arconte que vocês vão liberar também. Eu ainda não tenho nível pra fazer isso aqui. 130, 135. Eu acho que vai ser bem pesado. E o último é 145, 150, tá? Eu acho que eu preciso de um squad legalzinho. Mas, mano. Se você tem a dificuldade... Cola nas lives. Faz pergunta. Manda um comentário aí no vídeo. Pô, vou começar a jogar. Vou entrar nessa onda aí também, Roligão. Tamo junto. E... Manda pergunta. Se eu não souber, eu vou correr atrás pra falar pra vocês. O Discord do nosso canal tá ativo também. A gente tá entrando lá pra jogar o Warframezinho. O que mais? Peço mais uma vez desculpa pra vocês, mano. Por esse tempo sem postar conteúdo aqui no canal. É porque, assim... Como a gente tem uma parada de WoW muito forte, véi. Todo outro conteúdo que eu trago pra cá flopa. Por exemplo, dá 100 visualizações. Então, é uma coisa que... Ao mesmo tempo que é legal que tem uma galera que assiste e é ruim. Porque, tipo, a gente sente que a gente não tá fazendo o nosso trabalho da melhor forma. Eu quero trazer um jogo que realmente eu esteja empolgado em jogar. Além do Warframe, eu quero trazer aquele The First Descendente também. Que é um jogo do mesmo estilo. Que vai ser da hora demais da gente fazer série. Eu vou procurar trazer pelo menos uns 4 vídeos por semana. Se isso, se eu não trouxer vídeo todos os dias. Segunda a sexta, tá? Porque eu posso entrar, fazer uma gameplay, gravar, editar e... Pá! YouTube. Pá! YouTube. Pá! Mesmo que dê pouca view no começo, eu acho que vai ser legal a gente fazer isso. Primeiro, pra gente se reencontrar. Eu acho que a gente vai ter esse trabalho de... É... Eu mostrar como que eu tô atualmente pra vocês. Que, pô... Já faz... Se eu for ver, mano... Certinho mesmo. Já deve fazer mais de ano que o canal tá nessa. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Eu tenho muita saudade de postar vídeos todos os dias. E ter aquele compromisso de, mano... Segunda-feira, meio-dia, tem que ter vídeo no canal. Terça, quarta. E me matar pra fazer thumb, fazer live. E... Cara... Véi, eu tô 100% na vontade de fazer isso. E eu conto muito com a força de vocês aí. Deixando o like no vídeo. Se inscrevendo no canal. Tá ligado? Aparecendo na live lá na Twitch. Lembrando que das 11h30 às 5h da tarde eu devo estar lá. Então, manos... Vamos comigo nessa aí, guys. Que eu sinto muita falta de fazer esse conteúdo frequente com vocês. E eu acho que eu vou conseguir mostrar um jogo. Ou, na verdade, não mostrar um jogo, né? Porque cada criador de conteúdo traz o Warframe de uma maneira diferente. E eu pretendo trazer pra vocês a experiência de jogar o Warframe. Sem a cobrança. Sem a necessidade de você ficar bitolado. Tá? Eu vou trazer os farms. Vou trazer tudo. Mas de uma maneira leve. De uma maneira gostosa de jogar. Vou fazer igual eu fazia com o WoW. Que muita gente começava a jogar o WoW depois de assistir minhas lives. Depois de assistir meus vídeos. E eu vou mostrar isso pra vocês no Warframe. Que esse jogo aqui, você não precisa fazer tutorial. Tá? É legal você saber mod, porcentagem das coisas. Mas também trazer... E é um conteúdo que eu vejo pouco. A galera fazendo missão. A galera se divertindo. Igual essa outra missão que a gente acabou de fazer aqui. Que foi tipo... Mano, do Neida. Se eu morresse mais uma vez, ia ser o fim da picada. Tá ligado? A gente conseguiu fazer uma missão legal pra trazer o vídeo. Mano, eu acho que foi um primeiro vídeo de Warframe muito completo. Agradeço a todo mundo que assistiu. Um beijo pra vocês. E eu pretendo logo, logo já trazer um segundo vídeo. Vou fazer live lá na Twitch normal. Vou trazer vídeos de live. Vou fazer... Mano, vou me virar do avesso pra fazer conteúdo. Espero realmente que vocês estejam comigo nessa aí. Beleza, manos? Tamo junto. Obrigado mais uma vez. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Beijo no core. E não esquece de aparecer nas lives lá pra gente bater um papo e trocar ideia sobre o jogo. Beleza? Tamo junto. É nóis. Valeu! Tchau!